Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus passando para convocar a nação para este domingo. Domingo, onde tiver uma Igreja Mundial do Poder de Deus, Deus vai estar operando. Vai ser o domingo do dom de Deus. Isso não vai ocorrer só no Braz, não vai ocorrer em todas as nossas igrejas mundial do Poder de Deus. Se Deus quiser, a Bispa e eu estaremos no Braz às nove da manhã, ministrando, e às quatorze em Santo Amaro. Sendo que no Braz começa às seis a imposição de mãos, onde eu vou repartir os dons que há na minha vida com você, bíblicamente falando. E Deus vai dar dons extraordinários que vai mudar a história da sua vida. Portanto, domingo agora é convocação geral. Saia de onde você estiver, de longe, de perto. Seis da manhã eu começo a impor as mãos e nove a ministração. E em Santo Amaro vai ser às quatorze, sendo que a imposição começa a meio-dia. Meio-dia eu começo em Pós-Mão, Santo Amaro, às quatorze, a ministração. Um dia antes, vamos estar no Rio de Janeiro, no povo, aquele povo maravilhoso do Rio de Janeiro. Carioca, um povo de muita fé. E todos os habitantes ali. Rio de Janeiro é formado por mineiros, nordestinos, cariocas, né? Enfim, pessoas do norte também, do país. E nós vamos estar juntos ali, neste sábado, meio-dia, sendo que a imposição lá começa às nove da manhã. Nove da manhã, a imposição de mãos, neste sábado. E ao meio-dia, nós começamos ali a transmissão de uma mega concentração, tá bom? Então, se prepare para estar conosco. Deixa eu ler um texto bíblico aqui, para você aprender mais um pouco acerca dos dons e a importância dos mesmos. Acerca de dons espirituais. Primeiro Coríntios 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quer, irmãos, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não sabe, que não conhece o significado, a importância, o tamanho, tá? A pessoa ignorante acerca dos dons é uma pessoa que não sabe que Deus deu os dons para que vivêssemos bem, para que conquistássemos, para que realizássemos sonhos, projetos, enfim, crescêssemos na vida. Esses dons são habilidades que Deus nos dá, sabedoria, unção, poder, né? Então, a recomendação é que não sejamos ignorantes acerca dos dons. Sabês que, outrora, quando eras gentios, ou seja, estrangeiros, estranhos, não conhecíamos, né? Deixaves conduzir-vos aos ídolos do mundo, à idolatria, à religiosidade, né? Segundo eras guiadas. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema é maldição, né? É rejeitado, tá? Aí diz assim, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo. Ou seja, só quem crê nele, né? Quem tem o Espírito de Deus é que vê Jesus como o Senhor da sua vida. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, que é o Senhor Jesus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha que coisa maravilhosa. Os dons produzem tudo aquilo que o homem necessita. Quanto mais dons e quanto maior o dom você estiver, ou quanto maior, né? Ou mais dons, há diferentes dons. Mas existe o dom da fé. E quanto maior é o dom da fé, mais você vence. Mais você conquista. Mais você supera. Mais você é abençoado e abençoador. O dom que Deus me deu, ele não abençoa só a mim e os da minha casa, não. Ele abençoa principalmente aqueles que acreditam na minha pregação, na minha palavra. E eu tenho visto isso, você também tem visto. Toda hora tem uma mensagem chegando, até de gente que não gostava de mim. Advogados, médicos. E que obtiveram milagres porque se arrependeram, quebrantaram o coração e creram na mensagem, na oração. Então, domingo agora começa o domingo do dom de Deus. Serão sete domingos, né? Esse é o primeiro domingo do dom de Deus, tá bom? E que Deus te abençoe, então, sábado, meio-dia, no Rio de Janeiro, em Piedade, na nossa sede, com a imposição de mãos a partir das nove, e no domingo, nove da manhã, no Braz e quatorze em Santo Amaro. Seis da manhã, a imposição aqui e meio-dia lá. Um beijo no coração, você está convocado em nome de Jesus.